Mas eles estão com a gente agora Eu vi a informação... Estão com a gente não, né? É sobre quem financia o Makarov É uma oligarca chamada Milena Romanova Ela trabalha para o Makarov por baixo dos panos já faz tempo E cadê ela? Numa ilha particular Isolada e remota Uma fortaleza no paraíso Adivinha quem está de guarda? Grupo Cone Na informação tinham as plantas e dados sobre o lugar E qual é o nosso plano? Não dá para levar a Milena Não legalmente Mas dá para pegar a grana dela A ilha tem servidores que dão acesso às contas Vamos ter que passar pela segurança dela Alguém deve ter um cartão de acesso Achem ele, o resto fica por minha conta A gente vai pela água e se separa Eu vou atrás do cartão O Ghost cuida da retaguarda E a cobertura? Eu vou estar coordenando e pilotando um drone Estou começando a gostar Bora seguir o dinheiro Estou procurando a operação Se prepara, Johnny Não vai ser fácil Qual é a situação, pessoal? Toma aqui, Watcher Vamos nos separar Eu fico na cobertura Hora de trabalhar, bravo Estou indo Ok Teve perguntação de ativo O oficial de segurança da Milena está com ele Ele é o alvo agora Sou que ele vai estar do seu lado da ilha Para o azar dele Deixa comigo Estou tentando achar o nosso VIP O sinal está ruim, mas a posição atualiza quando ele se mexe Beleza Vou ver como está o perímetro Vou continuar na escuta Boa sorte, Tenente Sim, eles vão precisar O que é isso? O que é isso? Watcher Tô vendo vários veículos Eles podem escapar Quanto? Se eu consiga ver Tem quatro botes infláveis Um helicóptero perto da praia o leste E poucos guardas Eles não podem escapar Eles não podem escapar Entendido Eu dou conta Eles viram você Eles te perderam de vista Tô na praia Quando os shadows estavam na ilha Eles deixaram os instrumentos pra trás Dá uma olhada Copiado Pode ser útil Que puta barco, hein? Dinheiro não traz felicidade, Johnny Quero ser triste num barcão bestas então Eu também não ia ficar muito triste não, Lázaro Acabei com os guardas na parte de trás Dá um jeito nos barcos e qualquer outro veículo Ninguém entra nem sai, Kurt Deixa comigo Tô perto dessas coisas Qual é o nome disso, Watcher? Cabana, Sérgio O nome é Cabana Você não curte muito praia, né, Johnny? Prefiro neve, Tenente Você sabe esquiar, Sol? É lógico Eu só acredito vendo, Johnny E você, Lázaro? Esquia? Eu lá tenho cara de quem sai por aí esquiando Pior que não tem A ilha tá infestada de inimigos da porta Acaba com eles, Johnny Com muito prazer Os barcos já eram Agora o helicóptero Boa Atenção Eu descobri que o nome dele é Nestor Gustaf Pode avisar que ele não janta em casa hoje E Outro Antôn 매7 Pode suciplinar? Pra que? Uma 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 , Janos Ate Um 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 . . . Vamos lá! Não, não vai ficar um pouco... E aí vai para trás! Cuidado, é isso que vai vir? Tudo bem, tia. Estou na frente de uma casa, do outro lado do bunker. Estou tigênio! Entra e dá uma olhada! Limp! Rasculha! A porta do bunker está abrindo Copiado Ok, vai atrás do alvo Você vai precisar do cartão de acesso quando entrar Ok, eu preciso achar o AAV para continuar A porta está aberta A porta está aberta O Guster está indo pelas escadas Ele está na fonte, soco Já comigo Você está perto Beleza O AAV entrou Bem entendido Você tem que acabar com o alvo, sargento Vai atrás dele Deixa eu comer Calma Calma Estou com o cartão de acesso O bunker está aberto Você está com a chave USB Vai para o terminal agora, soco Copiado Estou vendo Estou vendo, soco Estou no bunker Faz a limpa antes de acessar o terminal Acabei com todos eles Está limpo Comprado Bom trabalho Tem mais de volta Não te amei Não começo Mas tudo isso precisa A gente rastreou várias cegações da casa principal A Milena deve estar lá A gente precisa dela, pessoal Ok, sou Encontra na mansão Vamos pegar a Milena, FIFA A Kony vai proteger a Milena, pessoal Azar o deles, então Vamos lá, Tenente Está limpo agora Eles estão procurando você, Setchum Obrigado Obrigado Estou... Estou... Amém 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto